Aí, abre um pouquinho aqui, faz de novo, vai, isso, bem solto, bem solto, você imagina o seguinte, você imagina o seguinte, olha, eu estou aqui, estou aqui, por que eu estou aqui e eu não estou aqui? Porque realmente eu quero fazer o que? Eu quero ganhar velocidade, então eu faço um movimento aqui, olha, movimento mais longo, mais longe do corpo, para poder soltar aqui e aí eu jogar a raquete para frente. Eu quero um pouco de amplitude, eu quero girar uma alavanca, então aqui em cima eu consigo fazer essa alavanca aqui, para bater na bola, está vendo? Você escutou o barulhinho quando está aqui? Está em cima, olha, aí eu jogo ela para frente, está aqui que eu seguro, vai lá. Bateu aqui, olha, solta, olha, solta ela aqui, vai, aí, solta, aí, solta, muito boa. Lembra do seguinte, olha, vai, solta, isso, lembra assim, olha, lembra que eu vou fazer o que? Pode segurar aqui, olha, não tem problema, faz um movimento aí, o que eu estou tentando fazer aqui? Quando você vai bater na bola aqui, o que eu faço? Olha, eu estou trazendo o seu braço esquerdo para trás aqui, para você, se eu segurar o seu braço esquerdo, o seu ombro não gira mais, tá? Lembra disso, olha lá, faz de novo lá, vai, olha lá, bem alto, vai, 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 olha lá. Pera, 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 pode soltar mais aqui, olha, não precisa ficar duro, pode soltar. Tá, vai, olha lá, vai, vai, solta aí, tá? Lembra o seguinte, olha, se você tiver com essa, eu estou com esse peso aqui, está vendo esse peso? Como é que é mais fácil eu jogar esse peso para frente? Se eu segurar o punho aqui, ou se eu soltar ele para frente aqui? Faz, sente você, relaxa ele. Vai, atenção, aí, bem relaxado, bem solto, tá? Vai lá, vai, vai. Vamos tentar com a bola? Vamos, vamos. Vamos lá, vamos trabalhar. Atenção, vai lá, e vai, já está melhor, hein? Vai, atenção, aí, está soltando um pouquinho antes o braço esquerdo, aí, vai, atenção, aí, então tá, vamos interagir um pouquinho com você no seu movimento aí. Lembra que eu comentei para você? O braço vem até onde? Até aqui? A mão esquerda vem até aqui? Não, 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 ela fica atrás. A mão esquerda vai quando, olha, você está aqui, você trouxe ela aqui, a raquete começou a acelerar, soltou ela, soltou e já está empurrando o contínuo contrário. Tá. Tá bom? Outra coisa, lembra que eu te falei da perna? Sim. Você está aqui, ó, batendo, ó, batendo. Não, eu não quero isso, eu não quero que você vá na horizontal, eu quero que você suba na linha. Tá. Você está aqui, ó, você vai fazer isso, ó, subir na linha. Entra na quadra. Tá. Não se preocupe onde a bola vai. Cair, esse é um exercício que a gente falou para você, o que eu posso treinar para não deixar a bola cair? Entrando mesmo. É, chegando na bola, tá? Então, olha lá, faz sem bola. Vai. Isso. Entra. E solta bem o final aqui. Vai lá. Vai. Faz. Vai. Isso. Voltou. Movimentou. Movimentou. Vai. Entra na quadra. Voltou. Vai. Movimentou. Olha lá, entra na quadra. Entra na quadra. Boa. Vai lá. Voltou. Movimentou. Olha lá. Entra na quadra. Entra na quadra. Isso. Vai lá. Movimentou. Vai. Atenção. Entra. Aí, olha o braço esquerdo. Vem. Aí. Tá? É interessante porque esse tipo de exercício é uma coisa que exige explosão. Então, você faz uma sequência de seis bolas. Tá bom? Que dá tempo de você respirar. Senão, você começa a cansar. Tá bom? Então, vai. Quero ver você entrando na quadra. Vai. Entrou. Entrou. Boa. Voltou. Movimenta. Vai. Atenção. Aí. Vai. Movimentou. Vai. Atenção. Entrou. Aí. Olha lá. Vem. Prepara. Isso. Movimentou. Mais duas. Vem. Entrou. Aí. Vai lá. Vai. Atenção. Isso. Tá bom? O movimento tá bem legal. Você nesse ponto, você não tem... Quando que você erra...